Olá a todos, tutorial de UmDev 76, dica 30.053, lição 5.3, Plain to Server. Vamos ver como gerenciar e administrar um banco de dados, parte C. Nosso tutorial está sendo baseado no Lesson 5.3, que é o vídeo da PCSoft da França. Nosso tutorial vai se basear no Lesson 5.3, gerenciando Plain to Server, do Help, da PCSoft UmDev. O que vamos aprender nessa lição? Vamos aprender o centro de controle do HFSQR, vamos criar um usuário no centro do controle e vamos fazer o backup do banco de dados. Agora que sabemos como criar, adaptar uma aplicação para que funcione no modo Client Server, veremos como administrar o banco de dados. Na verdade, um banco de dados Client Server requer uma configuração específica das estações, instalação de um servidor HFSQR e uma administração realizada usando o centro de controle HFSQR. Configuração da estação de trabalho. Para usar um banco de dados Client Server, você deve instalar um servidor HFSQR na máquina do servidor. Você pode usar vários servidores no mesmo computador, usando portas diferentes. Em cada servidor, um ou mais bancos de dados podem ser instalados. Por exemplo, você pode instalar um servidor de teste, HFSQR, no mesmo computador, com banco de dados de teste e um servidor HFSQR de produção, usando uma porta diferente. O HFSQR Contro Center é usado para realizar todas as operações de administração para servidores e bancos de dados HFSQR que a gente serve. Veremos o recurso mais importante. Em primeiro lugar, entraremos no centro de controle a partir do projeto InDev. Estamos aqui no nosso tutorial. Vamos entrar aqui no nosso Full Application, que é o exercício 4. Open Local. Vamos clicar aqui em Tools. Então, após clicarmos em Tools, a gente vai clicar aqui em HFSQR, que a gente pode entrar direto pelo WinDev. Vamos fazer isso. Vamos clicar aqui. Aqui já apareceu o patch da nossa análise, a gente pode escolher outras análises também. Beleza? Vamos botar aqui nossa senha e vamos deixar que eu quero gravada a senha. Vou dar OK. Depois que a gente entrou na tela, o centro de controle é exibido. Esse modo de inicialização permite que você veja os diferentes arquivos vinculados à análise do projeto. Clique, se necessário, na guia vertical HFSQR, cliente server, que é aqui. A lista de arquivo no formato cliente server é exibida. No caso, aqui e aqui. O centro de controle lista aqui todos os arquivos de dados, que nem aparece aqui, encontrados na análise vinculada ao projeto atual. Nenhuma conexão é feita. Os arquivos de dados aparecem esmaecidos. Para visualizar os dados dos arquivos, clique duas vezes em um dos arquivos de lista à esquerda, que seria aqui. Por exemplo, comando, que seria aqui. Se o centro de controle não reconhece todos os parâmetros da conexão, uma janela de conexão é usada para fazer a conexão efetiva com o cliente server. Se essa tela for exibida, digite a senha e valide. Bom, aqui está o nosso centro de controle. Aqui nós temos o classic. Mas vamos no nosso cliente server. Vamos clicar aqui em cliente. Então aqui nós temos o usuário. Vamos colocar a senha. Podemos testar a conexão e podemos guardar a senha. E depois vamos dar OK. Vamos fazer isso. Então aqui vamos botar a nossa senha. Aqui no nosso banco. Vamos testar a conexão com sucesso. Vamos marcar aqui a senha e vou dar OK. E aqui já apareceu aqui os dados do cliente. OK. Vamos fechar aqui agora. E vamos entrar aqui no ordem de pedidos. As várias informações sobre o arquivo de dados selecionado e usando essa conexão são exibidas em um novo painel. Esse painel apresenta essas informações em várias guias verticais. Então a gente vai clicar em descrição e vai aparecer as informações. Podemos ver agora que nós temos várias opções aqui no lado esquerdo. Description, propriedade, procura. Vamos dar uma olhadinha nelas. Description. Então aqui a gente tem algumas informações sobre o que é cada campo, tipo e a estatística. E se a chave é única ou não. Temos aqui as propriedades. Aqui o nome. Guarda as informações. Connect. Lock. Contente o que não estava. Procura. Aqui eu achei bem interessante. Aqui por hoje eu posso botar uma condição. Translation. Crie uma conta de usuário no centro de controle HFQL. Vimos que ao instalar no servidor HFQL e ao criar um blog de dados, apenas uma conta de usuário é criada. A conta do administrador login admin sem senha. Usar uma conta de usuário permite acesso seguro aos dados. Na verdade, todos os usuários do aplicativo não são administradores. É possível associar direito a cada usuário ou grupo de usuários. Os direitos de usuários especificados no centro de controle são direitos de banco de dados e não direitos do aplicativo. A gestão das bases do cliente e server não deve ser confundida com o grupo error do utilizador. Alguns usuários, por exemplo, podem não ter direito de gravar em determinados arquivos de dados. Para fazer um teste simples, iremos criar um usuário e permitir que ele consulte os registros de dados do cliente. Para se conectar diretamente ao banco de dados do servidor, expanda o menu, aqui nesta flechinha, localizado na parte superior esquerda do centro de controle e selecione a opção de conectar ao servidor. A janela de boas-vidas é exibida. A opção de conectar é selecionada para o padrão, indica as características do servidor instalado na lição anterior e valide. Então, vamos para a prática. Vamos clicar aqui nesta parte do menu. Vamos clicar aqui. E vamos clicar em conectar a greve esquerda. Vamos clicar no nosso servidor que a gente instalou, Full Application. As características do servidor são exibidas. No panel esquerdo, o nome do servidor, esta parte aqui. Bem como a lista de bancos e dados encontrados neste servidor, esta parte aqui. Na parte direita da tela, que é esta parte aqui, é exibida, permitido que você veja os características do servidor HFQL, esta parte aqui. A direita da tela, seleciona a guia Usuários. Esta guia é usada para iniciar o usuários. Será esta parte aqui. Vamos então clicar aqui no nosso servidor. E agora, vamos clicar aqui em Usuários. User. No momento, apenas o usuário admin está presente. Aqui. Para criar um novo usuário, na faixa Opções, no grupo Usuários, clique no botão Novo. A janela usada para definir os características do nosso usuário. Vamos clicar aqui. Então, aqui eu estou no meu administrador. E vamos clicar aqui no botão direito, Novo. Vai ser o novo usuário. Vamos clicar nele. Vamos adicionar o nome do usuário, que seria teste. A senha, vamos botar teste também. Teste. Então, se você quiser ver, aqui. O nome. Amarildo. Demapos. Teste. Teste de Amarildo. Tirar alguma dúvida do que a gente fez agora. Tem uma parte lá da parte do cadastro, que tem essas três marcações aqui. Então, vamos ver as características que vão ser observadas. Superusuário. Que é esse aqui. Usuários designados como superusuários estão autorizados a realizar todas as ações do servidor. Banco de dados e todos os arquivos de dados. Conta ativa. Se essa opção não estiver marcada, usuário existe, mas não está ativo. No caso de usuários afastados, por exemplo. Esperação de senha, que seria essa parte aqui. É possível ter uma senha varda apenas por um determinado número de dias. Bom, voltando ao que nós estávamos fazendo. Então, nós temos aqui a conta se está ativa. Superusuário. E senha esperada. Então, vamos clicar aqui em ser esperada. Então, vocês podem ver que aqui tem quantos dias para esperar a senha, ok? Vamos deixar desmarcado. Aqui, superusuário. Se fosse o caso, não foi. E vamos dar um ok. E aqui está teste amarilho. Para dar direito de se conectar ao banco, primeiro no HFQL, clique duas vezes no banco de dados WDFUL. No painel WDFUL, no grupo Hide, Hide, clique em Hide Manager. Selecione o usuário teste na lista de usuários. Na lista de direitos, paração, direito de conectar seu servidor, conexão criptografada e não criptografada. Clique na coluna direitos definidos e selecione a marca de seleção verde, que seria isso aqui que nós vamos fazer. Depois, vamos aplicar na parte inferior da janela, aqui, e tornar o direito efetivo. Vamos voltar à nossa prática. Então, nós vamos escolher esse banco aqui, Full Application. Então, eu cliquei aqui, Full Application, e ele já ficou aqui, ok? E vamos entrar aqui, Manager of RASC, ok? Vamos gerenciar. Vamos clicar nele. Aqui apareceu o admin. Vamos clicar teste. Vamos agora ir nessa opção aqui, Conecta para o servidor, aquela que nós falamos. Vamos botar aqui. Então, nessa opção aqui, Conecta para o servidor, a gente marcou aqui. E vamos dar um aplicar. Aplicar e ok. Para dar direito de ler o arquivo de dados, o cliente. Vamos entrar de novo no centro de controle e vamos expandir WDFool. E vamos clicar duas vezes no arquivo de dados cliente. No panel cliente, no grupo direitos, clique em Gerenciamento de Direitos. Vamos selecionar o usuário teste. E na listação, direito de ler os registros, vamos botar como direito definido. E seleciona a marca verde, que seria isso aqui. Vamos para a prática. Então, eu estou aqui. Customer cliente aqui. Vamos clicar duas vezes aqui. Então, eu cliquei aqui para expandir. Cliquei aqui em Customer cliente. E agora, nós vamos clicar aqui em Manager. Ok. Vamos clicar nele. Vamos clicar em Teste. Agora, eu quero dar direito de ler o registro desse arquivo. Então, nós vamos clicar em Hide to Read. The Record File. E vamos clicar aqui. E vamos botar Yes. Vamos para a prática. Aqui. Ok. Já está marcado. Vamos aplicar. E ok. Vamos, então, fazer um teste. Usuário. User. Teste. E senha. Teste. Vamos dar ok. Pode ver que ele abriu agora só esse banco que eu tenho disponível. Os outros não abriu mais. Isso aqui. Se eu entrar em Produto, não aparece nenhum produto. Não está permitido. Se eu clicar aqui, olha, aqui já permite. Beleza? Dessa forma, é possível definir direitos no servidor HFQL, no banco de dados e no arquivo de dados. Em nosso exemplo, o usuário teste somente poderá navegar pelo registro do arquivo de dados do cliente. Se esse usuário tentar outra ação, uma mensagem será exibida. O usuário de teste não tem direitos suficientes. Depois que a conta é criada, ela pode ser usada a conectar o aplicativo no servidor, quando HOP Connect é usado. A gestão dos utiladores de seus direitos também pode ser efetuada através de programação, através da função WLounge. Para isso, procure funções para HFQL Client Server Manager, para maiores detalhes. Faça o backup do banco de dados. Para fazer backup, vá para a guia correspondente do banco da Default Application. Selecione a guia vertical, backup, e no menu grupo, expanda novo backup e selecione novo backup. Nota, essa opção está acessível no grupo backups, na guia correspondente ao servidor HFQL, na guia correspondente ao banco de dados. O assistente também permite que você salve uma seleção de arquivos de dados, valida o salvamento. Vamos para a prática. Vamos aqui clicar no nosso banco WFull Application, vamos clicar aqui em backups, e depois a gente vai clicar aqui em new backup, vai ter algumas opções. Então vamos clicar aqui em WDFull, vamos clicar aqui em backup, e aqui nós temos backup, novo backup, novo backup, ou novo check do LED. Aqui nesse caso, se quiser fazer um backup programado. Vamos usar o backup. Aqui já apareceu WDFull Application, próximo. Aqui vamos para o próximo. Aqui o backup. Aqui o backup. E dois pontos, amadu, teste. Próximo. Próximo. Já está aqui fazendo o nosso backup aqui. Vamos entrar. D, amadu, teste. Está aqui o nosso backup. Se eu clicasse aqui também em database, e aí clicasse backup, new backup, aqui eu posso escolher algum, ou aqui eu posso fazer de todos aqui. Ok? Conclusão. O HFQL é uma ferramenta completa de administração de bancos de dados, permitindo, entre outras coisas, pare ou reinicialize um serviço, no caso de um problema, gerenciar usuários dos seus clientes, reindexar os arquivos de dados, se necessário, fazer bancos de dados, backup dos bancos de dados. O HFQL é uma ferramenta redistribuível que pode ser instalada em clientes com bancos de dados. O centro de controle deve ser usado pela pessoa que administra o banco de dados. Bom, pessoal, essa questão de administração foi muito legal, teve muita teoria, é claro, mas eu acho muito importante ali. Tem coisas realmente também que eu não lia e está fazendo sentido agora. Beleza? Próxima lição, 5.4. Vamos configurar em computadores de cliente final. Até mais, tchau!